E aí a gente acabou de chegar num evento aqui em Maryland, um evento num local chamado Charm City e na verdade eu fui convidado para esse evento, quando eu vim para os Estados Unidos eu avisei que estava aqui e quais eram as datas que eu ia estar onde e aí um pessoal desse evento me chamou para ir lá visitar. Então estou aqui junto com o meu amigo Hudson, a gente veio aqui com chuva, está um dia chuvoso, péssimo aqui, mas vamos lá ver o que vai acontecer e espero que tenha bastante coisa legal para mostrar para vocês. Mas antes se inscreva aqui nesse canal, também deixe sua curtida, deixe seu comentário, me fala o que você está achando de um encontro de colecionadores aqui nos Estados Unidos. Também mostre esse vídeo para algum amigo seu e se torne membro do canal do Terrantes. Vamos lá ver. Eu cheguei aqui no evento do Charm City, o evento de um clube local aqui e já encontrei um grande amigo meu que a gente já se fala há muito tempo, que é o Daniel. Ele mora aqui, ele é um brasileiro, você é de onde? Belo Horizonte. Ele é de Belo Horizonte, mas ele mora aqui nos Estados Unidos. Quanto ano já? 8 anos. E a gente se encontrou por aqui, uma baita coincidência. E agora ele está me ajudando aqui com tudo. Mas deixa eu mudar a minha câmera aqui e para mostrar para vocês esse evento que está bem legal aqui. Muita gente veio por minha causa, olha que estranho. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. E olha que legal, uma coisa que tem aqui nesse evento, bem na entrada aqui, eles organizam essa pista aqui para correr com os hot wheels. E aí as crianças vêm aqui, né? Eles vêm correr e tem um campeonato, né? Eles levam isso super a sério. Tem todos os regulamentos, tem prêmios e tudo. É uma coisa que eles fazem, esse evento acontece todo mês. Então eles sempre estão fazendo esse tipo de coisa. Vamos ver como que é aí. Vamos lá ver como vai ser. Uauuuu! Muito legal isso. Eles se divertem pra caramba. Deu para ver que é uma comunidade muito interessante, assim, todo mundo vem para cá, todo mundo é amigo, todo mundo se fala. E o importante é que é amizade, né? Eu estava falando com o presidente aqui desse clube, que ele está por aqui em algum lugar, porque eu já perdi ele. E ele estava me dizendo que aqui, assim, é obrigatório fazer um preço legal para que todo mundo faça algo legal, né? Que assim, tenha a oportunidade de comprar miniaturas com preço legal e tudo mais. Sempre na amizade, sem brigas e tudo mais, né? Então, eu gostei muito de vir aqui. E uma coisa muito interessante é que, assim, eu dou dois passos e sempre vem alguém falando comigo, né? Ah, Terrantes e tal, eu sou seu fã, eu sigo você. Então, pra mim está sendo uma coisa muito legal, porque eu já sabia, né? Que a maior audiência que eu tenho no mundo é dos americanos, né? Então, eu sabia que tinha muita gente que me seguia por aqui e isso é muito legal. Agora eu estou vivenciando, vendo que, assim, realmente as pessoas me seguem e tudo mais. Bom, a maioria das coisas que tem por aqui é Hot Wheels, né? Tem uma ou outra mesa com matchbox e outras marcas. Mas o que manda aqui é Hot Wheels. Não são caros, tá? E você encontra muitas das coisas que você não encontra no Walmart, ó. Essas aqui tem matchbox mais antigos. Mas, hello! Encontrando vários amigos aqui que me conhecem e tudo mais. E várias coisas que você não encontra no Walmart, no Target, você encontra por aqui. Porque esses caras, assim como no Brasil, em qualquer lugar, eles são profissionais, né? Eles vão indo de... Olha só esses NFTs aqui, ó. Olha que legal, ó. Porque esses caras vão indo de mesa, de... Oh, yeah! Todo mundo me chamando aqui. E eles vão indo, vão procurando as coisas e vão trazendo pra esses eventos. Como acontece em qualquer lugar, né? Então, é meio impossível encontrar essas miniaturas aqui. Nas lojas, normalmente, mas você encontra em eventos como esse daqui, como tem vários eventos nos Estados Unidos inteiros, né? Algumas coisas bem antigas, né? A gente tá vendo coisas mais novas também. Tá vendo? Essas coisas antigas aqui, por 10 dólares, não tá nem um pouco caro. Esses... Esses Tim Transportes aqui, 70 ao par. Será que é isso? Deve ser, né? Mesmo assim, tá bem caro. Mas não tá... Assim, geralmente os preços não estão muito fora, não. Você encontra algumas coisas bem interessantes aqui. O Hudson já se perdeu por aí, ele já tá comprando um monte de coisa. Olha só, isso daqui é algumas customizações. Mas deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Esse rapaz aqui, ele quer que eu assine, que eu dê autógrafo em tudo aqui. Eu vou voltar em um segundo. Claro, claro, claro. Eu vou terminar o meu vídeo aqui. E aqui, ó, tem alguns Kaido Houses, né? Como eu falei, tem algumas miniaturas. Esses daqui são os White Linings. Então você encontra algumas coisas legais, ó. Tá vendo? Isso daqui... O que mais? Matchbox, Hot Wheels Premium. Tem muita coisa que você não encontra normalmente, né? Por aí, você não encontra mesmo. É difícil. Mas aqui você encontra. Essa Cucombi aqui, do MM, eu acabei de perguntar pro rapaz. Ele me falou que tá à venda por mil dólares. E se a gente for levar em consideração que lá no... Aí no Brasil, né? Essa mesma miniatura tá sendo vendida por 10 mil reais, ou seja, 2 mil dólares. Você pode comprar essa daqui por mil dólares e ganhar mais mil dólares em cima, né? Então, só não vai ser fácil de encontrar um comprador pra ela. Mas você consegue encontrar. Mas bem legal, né? Tem bastante coisa aqui, bem interessante. E é um... Muita gente, né? O templo lá fora tá frio e chuvoso. Mas aqui dentro tá bem quente, bem quente mesmo. Eu já tive que tirar toda a jaqueta e tudo mais. Porque tava bem quente por aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui algumas pessoas que eu quero mostrar pra vocês. Espera aí. E mais coincidência ainda, eu encontrei aqui a minha amiga Laura, da Colômbia. Ela é da Colômbia, mas ela mora aqui nos Estados Unidos, em Tampa. E ela e o pai dela... Onde está o pai? Ah, lá. Lá lá, o pai. Ah, o pai. O pai dela tá ali. Eles são... Foram eles que me convidaram pro evento lá na Colômbia, no ano passado, em Medellín. E eles também foram convidados pra vir aqui conhecer a coleção do Bruce. Então a gente conversou e tudo, e a gente combinou, e a gente vai estar junto amanhã conhecendo a coleção do Bruce Pascal. Bom, é isso, né? Minha primeira experiência num evento de colecionadores de Hot Wheels nos Estados Unidos, né? Um evento de clube, né? Não um evento oficial. Mas eu tô achando tudo muito legal, né? Muito interessante aqui. Hello? Hey, Doug, como você está? Great! Então, você encontra bastante coisa por aqui. Muita coisa num preço legal. E eu tô me divertindo pra caramba. Já tenho umas coisas pra assinar. E mais um monte de foto pra tirar com todo mundo. Esse daqui é um evento que acontece todo mês. Eu vou deixar aqui o link do Facebook, do clube deles no Facebook. Quem tiver interesse, quem for passar por aqui, venha, porque vale muito a pena. Come lá, sim. Então, a gente se vê. Eu tenho mais uma coleção pra conhecer hoje de um dos membros aqui desse grupo. E eu vou lá daqui a pouquinho conhecer a coleção desse cara. E eu espero que seja muito legal pra mostrar aqui pra vocês. A gente se vê por lá, então. Valeu!